Certo dia eu tava navegando no maravilhoso lindo mar da internet, quando eu me deparo com a seguinte pergunta Será que existem youtubers que moram em Ionápolis e fazem conteúdo para o YouTube? Bom, baseado nessa pergunta, eu tô fazendo esse vídeo aqui, falando sobre os maiores youtubers de Ionápolis Não necessariamente os maiores, e sim os que eu encontrei aqui Então bora lá pro primeiro aqui, temos aqui o Vinicius Games Ionápolis Olha que nome maravilhoso, meu Deus do céu, bora lá Tá carregando, cagou, olha cara, o canal dele é bonitinho, saca só Tem esse negocinho aqui, Marins Craft, muito legal, muito legal, olha só que menino bonito Eu já entrei no canal dele assim, pra dar uma olhadinha no canal dele, o canal dele é bem legal Vocês dá uma olhadinha aí, eu já sou inscrito O canal dele é bem bonitinho, tem uma descriçãozinha bem bonitinha, bem melhor que a minha, muito melhor que a minha, meu Deus O canal dele é dia 14 de novembro de 2016, tem atualmente 5.700 visualizações Bom, pelo que eu vi aqui do canal dele, ele faz vídeos aleatórios, e são bem legais também, eu já vi alguns aqui Mas sobre Minecraft, também tem Asphalt 8 aqui, muito legal, olha na Kong aqui dentro Então, Roblox, legal, não sabia quem jogava Roblox, então Ele jogou Roblox e vários outros joguinhos aqui Então, se você quiser dar uma olhadinha no canal dele, entre aí, Vinicius Games de Onápolis aí, na descrição do vídeo Bora pro próximo O próximo canal aqui é o Bert Vlogs Eu conheço o canal dele há um tempo já Na verdade, ele e mais dois colegas meus que inspiraram a vir pro YouTube, né O canal dele tem poucos vídeos, tá Mas, se não me engano, ele já teve outro canal também Então, isso aí vai ser um incentivo pra ele voltar a postar vídeos Tá aqui, entrou dia 8 de agosto de 2017 E tem quase 500 visualizações O canal dele tem 56 inscritos, eu sou um deles O último vídeo dele foi postado dia 29 de 2017 Já faz Meu Deus, já faz manchar um pouquinho Então, vai lá, galera Chega aqui nos comentários E geral escreve Hashtag Volta Bet Vlogs Bom, bora mostrar pra ele Quão bom é o canal dele, né Porque o canal dele é muito legal Tem vídeos bem legais Então, bora lá Geral, bora mostrar a força do canal Iago Vlogs Geral, entrando no canal dele Como então Hashtag Volta BetVlogs Esse aí foi o canal BetVlogs E vamos para o próximo Vamos pro terceiro canal Aqui, o canal Do Carl Vlogs Eu também, como eu te falei Falei pra vocês O BetVlogs O Carl Vlogs E o Mario Vlogs Por isso, meu nome também É um vlog Tipo, eles que me inspiraram Aqui no YouTube Bora lá Estamos aqui No canal do Carl Vlogs Olha lá O canal dele é bem louco, galera Calma, não joga Calma Meu Deus Não, saca só Muito legal o canal dele O canal dele tem agora Tem Opa 353 inscritos 4 mil 4 mil E 4 mil Quase 4 mil 4 mil 4 mil 200 4 mil 200 visualizações E o canal dele foi Que ganhou a ideia de 2018 Muito bonitinho Então, se vocês querem Entrar no canal Eu super recomendo O canal dele Não faz tanto tempo Que ele postou um vídeo Ele tá sempre Ele tá sempre postando Como vocês estão vendo Muito bonitinho Muito legal Então, chega aí No primeiro vídeo Primeiro vídeo dele Mais uma vez É isso Chega lá no canal No comentário dele Escreve Hashtag Vim pelo IagoVlogs É isso aí Bora lá Próximo canal Próximo YouTube É o Vida de YouTubers Bora lá É o canal Do jovem Eu tenho quase certeza Que ele é aqui De um novo Eu tenho quase Quase certeza Que ele é aqui De um novo Quase 70% de certeza É um canal De paróides Olha só O nome dele Caiu O canal Com 93 94 Escreve Esse canal É o canal Criado em 2 de dezembro De 2017 Com 2.600 Visualizações Muito bonitinho Pelo jeito Que ele vai Para as paróides E tá sempre Postando Olha só O último vídeo dele Foi um dia Atrás Uma paródia Da música Que foi esse De Jojo Todinho Então mais uma vez Chega aí Nos comentários Escrevam Hashtag Vim pelo IagoVlogs Bora pro próximo Nosso último E maior Em quantidade De inscritos Aqui Raquel Bora lá Visitar o canal Da Raquel Bom Eu tava pesquisando Aqui E até onde Eu achei Esse é o maior Canal De make up Maquiagem Aqui De Jornápolis Está com Um dos Maravilhos De 409 Inscritos O canal Criado em 12 24 de setembro Nossa Bem recente 24 de setembro De 2018 Com 6800 Visualizações Eu particularmente Super recomendo Esse canal Para as meninas Que podem Ficar mais bonitas Do dia a dia Ela ficou um tempo Sem postar Mas ela já voltou Aqui a postar vídeos Sempre postando O primeiro vídeo Dela foi Há 3 meses E pegou aí 500 Visualizações Muito Legal O canal dela Tá bem bonitinho A quantidade De visualizações Tá bem bacana Também Aí como você Já sabe Vamo no último Vídeo dela E escrevem Hashtag Vim pelo Iago Vlogs Então Guys Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Me desculpem Pela demora Para postar vídeos Eu ultimamente Estava com muita Preguiça Para postar Essa é a realidade Mas eu quero Sempre voltar E estar postando Vídeos com vocês Bom Se você Em outro vídeo Me acionar Porque só conhece Algum canal Me manda aí Na rede social Abaixo No facebook Eu sou o facebook mesmo Me manda aí no facebook O link do canal dele Que no próximo vídeo Eu vou Colocá-lo Ok Se você conheceu Um youtuber Ou você mesmo É um youtuber Me manda aí Me manda aí No meu facebook O link do seu canal Eu vou Estar avaliando Eu vou Estar postando Assim Colocando ele No próximo vídeo Caso vocês Querem uma parte 2 Deixe seu like Compartilhe com seus amigos É isso aí Falou Falou Ah E assiste esse vídeo aqui Falou E assiste esse vídeo